A feira de artesanato aliou uma grande diversidade artesanal e cultural. Peças em madeira, tecido, vidro, além de flores encantaram os visitantes. Tem bastante variedade de produtos, as orquídeas são muito bonitas. Tá bonito, né? O pessoal gosta e tem que participar mais, né? O evento foi uma realização da Associação Unidos de Última Hora, em parceria com a Prefeitura de Nazareno, que teve como objetivo divulgar o trabalho dos artesãos da cidade. Que vem engrandecer esse evento e também vem valorizar os nossos artesãos, os braços, os nossos artistas aqui, e o nosso município. A iniciativa foi aprovada pelos expositores, que comemoraram os resultados. Muito bom. Foi uma, assim, melhor feira. Aí a gente faz artesanato e eu sou sócio do clube de oficina. Eu acho muito importante, né? Bacana pra gente que artesanato, o artesanato é bom, porque divulga o trabalho da gente pra todo mundo. Ah, eu acho muito importante divulgar o nosso trabalho.